Correr com dor não é normal. Parece óbvio, né? Mas não é tão simples assim. Olá, corredores e corredoras! Eu não sou o Sérgio Rocha, eu sou a Raquel Castanharo, fisioterapeuta especialista em corrida. E é o seguinte, correr com dor não é normal. Todo mundo sabe? Será que sabe mesmo? Olha o que tá acontecendo. Muita gente aparece na clínica falando, puxa Raquel, eu tô aqui com uma paciente plantária, eu tô correndo com ela há três meses e não sara. Bom, é complicado mesmo, né? Isso não deixa só na clínica. Na verdade, tem muita ciência mostrando isso também. Vários artigos científicos estão saindo mostrando que dá informações para o corredor tão simples quanto, olha, não corra com dor. Se você está com dor, procure um profissional da saúde. Essas pequenas dicas reduzem significativamente o risco de lesão. Parece bobo, né? Mas é muito efetivo. Aliás, tem um estudo mostrando que esse tipo de informação é mais efetivo do que um fortalecimento muscular e um treino de biomecânica, por exemplo. Então, não adianta você ter a melhor planilha, o melhor fisioterapeuta, sei lá, o melhor tênis, se você não tem uma educação a respeito da sua lesão, se você não para quando precisa, se você não procura ajuda profissional quando precisa. Então, doeu? Calma, respira, procura ajuda e não fica correndo com dor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreva no Corrida Noir.